Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre o que você pode saber, conhecer e colocar em prática para de fato transformar sua saúde, transformar sua vida ganhar mais autonomia física, mental e não só ter uma expectativa de vida maior, mas uma qualidade de vida melhor e de fato poder viver mais e poder viver melhor e dando continuidade, encerrando-se né, essa minha série basicamente, claro que vai continuar de forma geral com alguns outros vídeos específicos, mas continuando aí sobre a explanação dos meus exames eu vou comentar hoje sobre os meus exames tiroidianos, meus hormônios tiroidianos e se você acompanhou até aqui, você viu que eu já comentei sobre o meu perfil lipídico né meu colesterol total, as frações, as lipoproteínas que são mais preditivas de risco cardíaco do que o próprio colesterol a APOA1, APOB, lipoproteína A, fibrinogênio, enfim, comentei também sobre os meus exames inflamatórios insulina, proteína C-reativa, ultrassensível, ácido úrico, enfim e também comentei sobre os meus exames nutricionais, os nutrientes que eu fiz, aqueles que eu estava deficiente ou em níveis normais ou em níveis ideais a vitamina A, vitamina C, vitamina B12, zinco, selênio, cobre e como de forma geral eu vou repor eles né comentei sobre meus exames hormonais, testosterona, os hormônios femininos né, os estrogênios, enfim e também comentei sobre os meus metais, os seutointoxicados ou não e enfim, eles tem inclusive muita relação com a parte tiroidiana, os nutricionais também os outros hormonais também, os inflamatórios você vê que o corpo nosso todo é interligado e aí você vai no médico, como eu já falei algumas vezes aqui eles pedem apenas um ou dois exames como vocês podem ver nessa imagem pra diagnosticar hipotiroidismo pedem só o TSH e quando muito pedem o T4 vivendo num mundo utópico, num mundo da ilusão achando que todo o T4 será convertido em T3 ele não acredita que pode ter conversão pra T3 reversa e assim por diante como vocês verão, eu mesmo estou produzindo muito T3 reversa poderia estar com T3 livre, que é o hormônio ativo, quanto mais alto dentro de um parâmetro melhor mas vocês vão ver que não é assim e indo para os meus exames, enfim, não vou comentar sobre muitos detalhes específicos aqui farei vídeos a parte sobre cada um dos pontos pra ficar mais claro, mas aqui de forma geral vou estar repassando sobre meus exames e aí como você pode ver nessa imagem, o meu TSH tá 1,8 e os valores de referência, eles dizem que é normal até 4,3 só que o ideal é abaixo de 2, alguns dizem até abaixo de 1,5 mas só pra você ter noção, olha o que esse estudo mostrou nessa comparação de o problema da pessoa ter o TSH acima de 2 e aí voltando, você vai na medicina convencional primeiro, eles só vão considerar hipotiroidismo acima de 4,6, acima de 5 o que acima de 2 já se demonstrou que já começa a acontecer alterações fisiológicas então olha o quanto nessa pessoa vai ter alterações no seu corpo até realmente ser diagnosticada e quando é diagnosticada, ela é diagnosticada com o problema mas não a causa do problema e pra ser avaliado o metabolismo tireoideano é vários exames, não é só o TSH e T4 precisa do T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO exame de iodo, de selênio, de zinco, de vitamina D, de vitamina A dos metais tóxicos, você vê o panorama geral? ah Wesley, mas é muito exame sim, é muito só que você quer receber o tratamento do mesmo que qualquer pessoa recebe só que com causas altamente diferentes uma pessoa pode ter por tiroidismo, por intoxicação de metais enquanto outra pode ter por deficiência nutricional e aí você vai receber o mesmo medicamento sendo que na verdade uma situação deveria ser a adequação a otimização de nutrientes enquanto a outra deveria ser desintoxicação de metais e nenhuma das duas tem a ver com o remédio em si, o medicamento então você vê como ao mesmo tempo que é muito complexo, é muito simples que na verdade a medicina convencional está meio que ultrapassada nesse quesito de como ela vê a pessoa, ela avalia o órgão em si não avalia a pessoa como um corpo, um sistema interligado e aí indo pro meu T4 total no geral eu estou de bom pra excelente se você vê nos valores de referência pra homens é de 5,5 até 9,9 e o meu deu 8,4 o ideal nesse exame seria que eu estivesse acima de 8,6 acima de 8,8 mas claro, eu estou de bom pra excelente como dito nem normal eu estou, já que pra estar normal eu deveria estar ali em 6,5, 7 mais ou menos mas beleza, o que mais importa na questão do T4 é não só o quanto eu estou produzindo de T4 total mas se eu estou convertendo esse T4 total para o T4 livre e aí como vocês podem ver o meu T4 livre as referências é de 0,7 a 1,8 mas o ideal do T4 livre é entre 1,2 ou 1,20 e 1,40 e como vocês podem ver o meu deu 1,33 ou seja, eu estou ideal no T4 livre mas aí entre o T4 total e o T4 livre eu estou convertendo idealmente para T3 total e T3 livre porque é isso que de fato que eu preciso saber que é o hormônio ativo aquele hormônio que vai ter ação nos receptores de todo o nosso corpo e que vai realmente ajudar a nós a perder peso ajudar a manter nosso metabolismo nossas funções fisiológicas todas elas que são inúmeras e inúmeras e aí como vocês podem ver o meu T3 total ele deu 84,3 sendo que os valores de referência entre 60 e 215 ou seja, eu estou bem próximo do limite inferior e o ideal dele seria que estivesse entre 120 e 160 então eu estou um pouco longe então eu não estou péssimo já que eu não passei do limite inferior mas eu estou próximo então eu estou de ruim para péssimo digamos assim, dentro da normalidade o ideal seria que eu estivesse entre 60 e 20 e 160 para realmente uma qualidade de vida melhor e aí indo para o meu T3 livre como vocês podem ver eu estou com um valor de 2,70 só que os valores de referência vai de 2,6 mais ou menos até 4,3 só que o ideal nesse exame seria entre 3 e 3,50 3,5 então vocês podem ver que eu tenho que melhorar nos meus exames tiroidianos e aí se você vem acompanhando essa série você vai ver que claramente eu não estou melhor do que isso primeiro, por essa experiência proposital que eu fiz de nos últimos 4 meses jacando e comendo excesso de produtos industrializados principalmente que continha glúten e glúten é uma das substâncias mais inflamatórias para o nosso intestino e para a tireoide em si ou seja, só por isso eu já estaria melhor mas se você acompanhou e eu estou um pouco intoxicado de metais tóxicos então isso por si só também estaria melhor eu tenho um pouco de flúor não estou mais próximo de zero do que poderia estar então isso também prejudica um pouco estou com deficiência nutricional de alguns nutrientes e outros que não são deficientes mas não estão ideais como a B12, se eu melhorar, vai melhorar esses marcadores tiroidianos principalmente a vitamina C que eu estou péssimo o valor mínimo é 4 eu estou em quase zero se você acompanhou e o ideal é acima de 10, acima de 15 então com certeza só se eu adequar também otimizar em níveis ideais a vitamina C os marcadores tiroidianos irão melhorar enfim, os marcadores inflamatórios também gerado por essa minha experiência proposital para poder trazer esses conceitos essas diferenças para vocês se eu não tivesse me empanturrado tanto nesses últimos 4 meses com certeza minha homocisteína minha PCR ultrassensível minha lipoproteína A minha fibrinogênio meu APOA1 APOB estariam melhores ou seja, também com uma inflamação generalizada no meu corpo muito menor e consequentemente com marcadores tiroidianos muito mais eficientes mais otimizados e aí, indo agora para o meu T3 reverso que é aquele que você quer que esteja o menor possível o valor de referência vai de 5 a 75 que eu estou com 57 ou seja, estou próximo do limite máximo sendo que o ideal é entre 10 e 25 então você pode perceber a diferença claramente um é interligado ao outro o T4 ao T3 o T3 ao T3 reverso enfim e se eu melhorar cada um desses quesitos desintoxicação de metais tóxicos otimização nutricional menos inflamação pela alimentação enfim todos eles vão melhorar e eu vou provar isso para vocês quando eu fizer o meu próximo check-up que claro, ainda vai demorar um pouco mas o vídeo está aqui já está postado você pode baixar está aqui mais que provado no meu próximo check-up eles estarão melhores e aí, indo para os dois últimos exames que além de marcar indiretamente a deficiência nutricional também marca a função tiroidiana se eu tenho maior risco ou não ou se eu já estou em desenvolvimento ou não de doenças autoimunas da tireoide especialmente a tiroidite de Hashimoto que é o anti-TPO e a tireoglobulina cérica e aí, como vocês podem ver no anti-TPO o meu deu 10 e o valor de referência é até 35 só que o normal de fato seria abaixo de 15 e o ideal abaixo de 7,5 ou seja, eu não estou ideal já que eu estou em 10 e precisaria estar abaixo de 7,5 só que eu também não estou péssimo já que estaria teria que estar acima de 15 mesmo que estaria dentro dos valores de referência isso porque acima de 15 eu já estou no processo de desenvolvimento de anticorpos tiroidianos anti-TPO e assim desenvolvendo também uma doença autoimune da tireoide então aqui tem que estar o mais baixo possível e aí indo para o próximo a tireoglobulina cérica vocês podem ver que o meu deu 11,40 sendo que as referências é até 78 só que o ideal é que eu estivesse abaixo de 11,5 ou seja eu estou ideal só que o que acontece esse marcador ele é um marcador de análise indireta da deficiência de iodo e aí se vocês lembram do meu exame sobre os nutricionais que eu comentei sobre o meu exame de iodo eu não estava ideal eu estava normal por volta ali de 4 sendo que eu precisaria estar acima de 6,5 7 para estar ideal e aí você vê como um é interligado no outro se eu estivesse mais alto de iodo a tireoglobulina cérica ia dar mais baixo ainda ao invés de dar 11,4 ia dar 10 ia dar 8 enfim então vocês veem como o nosso corpo tudo é interligado e os exames de fato refletem o nosso estilo de vida aquilo que as nossas células estão querendo dizer para nós e aí basta infelizmente a medicina convencional não tem essa interpretação basta realmente ter a interpretação adequada o tratamento adequado sem uso de medicamentos totalmente natural com o processo de desintoxicação de metais com otimização de nutrientes com alimentação com exercício e assim por diante para adequar e otimizar todos os marcadores de fato levando aos valores ideais e como dito não só ter uma expectativa de vida maior mas uma qualidade de vida maior e a menor incidência possível de doenças crônicas que é por onde foi estipulado os valores ideais aqueles melhores valores que se você tiver você está praticamente blindado contra todas essas doenças crônicas e degenerativas da atualidade então vocês podem ver e como dito não vou me esticar aqui farei vídeos a parte sobre cada um desses mostrando as evidências do porquê que esse é o valor ideal qual a diferença de ter valores mais elevados do que esse e o que você pode estar fazendo para melhorar claro além do que eu já falei suplementar a vitamina C otimizando ela que é fundamental para a saúde tireoidiana para a conversão de T4 e T3 na periferia muita gente pensa que é só iodo ou selênio como alguém disse parafraseando Jesus que nem só de pão vive a homem nem só de iodo e selênio vive a tireoide existem aí vários nutrientes dependentes como você pode ver nessa imagem vitamina A vitamina C vitamina E zinco iodo selênio e vários outros além de ter o mínimo possível de metais tóxicos e aí eu vou estar comentando sobre mais esse tipo de assunto e mostrando como você pode melhorar que hábito vai melhorar a saúde tireoideana que hábito vai contribuir para regular os hormônios tireoideanos que suplemento em que dosagem você pode usar de forma segura eficaz para no decorrer das semanas você realmente se sentir melhor e se você fizer o exame não só melhorar o papel porque no papel você pode imprimir qualquer valor ali mas de fato melhorar a sua disposição a qualidade do seu sono facilitar o seu emagrecimento melhorar a sua produtividade a sua capacidade mental neurológica de raciocínio sua concentração seu foco seu equilíbrio emocional enfim todos os fatores que diretamente ou indiretamente são preponderantes para o desenvolvimento ou não para evitar as doenças crônicas seja câncer seja doenças cardíacas seja diabetes seja o que quer que seja mas é isso espero que vocês tenham gostado se você tem mais interesse em conhecer sobre cada um dos hormônios tireoideanos e saber como transformar a sua vida porque não vai ser com detalhes chatos mas com aquela dica aquele conceito aquele detalhe aquele hack específico que se você fizer de forma diária ou de forma frequente de fato vai transformar a sua saúde se inscreve no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu dislike compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles possam ter de fato conceitos ferramentas e dicas práticas hacks para implementar no dia a dia de forma simples de forma fácil para transformar a sua saúde e um já falei aqui um não né vários suplementar a vitamina C evitar alimentos com glúten e se você fizer isso você sentirá melhoras significativas nas primeiras semanas mas é isso aí transforme sua saúde viva mais viva melhor tamo junto saúde um sucesso de excelência para todos nós e até mais falow e-cha 3 viva e viva 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 Tchau.